Tu és o fogo que é, bruxa dentro a minha, é de uma rota, é de uma rota, é de uma rota. Tu és o fogo que é, bruxa dentro a minha, é de uma rota, 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 é de uma rot E aí E aí E aí E aí Sa vida tua E tua sangria Saúde Bala com nós E você está dançando E amores na paz Sa vida minha E sa tuisa de nada Tu és em fogo E aí 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 E sagaria da vida, brava se magia Eia, eia, eia A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL